Pessoal, um outro exemplo que eu acho que vale a pena também vocês conhecerem lá dentro do mobile é esse exemplo aqui, deixa eu lembrar qualquer, device info. Olha só, esse exemplo aqui é muito legal porque ele já traz aqui o nome, o tipo, a versão de cada celular. Se você rodar esse cara aqui, vamos abrir aqui o Android. Já vamos rodar ele aqui nele e depois vamos rodar lá no iPhone para vocês verem. Vamos lá, já terminou aqui, olha aqui, beleza. Então, vamos clicar no botão atualizar lá em cima. Então, ele trouxe aqui o tipo de device que é o GT N710. Veja que ele trouxe aqui exatamente o modelo aqui do meu celular, perfeito. E a versão do meu Android aqui que é 4.4.2. Tá ok? Vamos imediatamente já rodar esse cara aqui lá no meu iPhone para depois eu mostrar aqui o código como ele fez. E pode ser um aplicativo útil que tu pode acrescentar aí nos teus programinhas, tá certo? Daqui a pouco pode ser interessante, eu acho que é legal. Bom, vamos rodar esse cara aqui então lá no Mac. Estou acessando aqui meu Mac virtualmente. Estou aqui no Mac. Nunca esqueci. Então, os dois passos é criar então aqui o identificador, certo? Vamos criar aqui então aqui, eu não me lembro como é que é o nome aqui, deviceinfo. Então, vamos usar esse mesmo nome aqui, deviceinfo, certo? E aqui embaixo, então vai ser então aqui o com.videoaulanery.deviceinfo, né? Sempre conferindo com o videoaulanery deviceinfo e vamos já finalizar ele aqui. Veja, pessoal, depois que tu fez isso daqui, depois que tu faz uma ou duas vezes aqui, aí fica tranquilo. Você já domina a parada aqui, digamos assim, deviceinfo. E agora para finalizar, sempre tem que criar aqui o provision para ele, né? Vamos pegar aqui de desenvolvedor, porque eu não quero publicar esse cara aqui, mas... Vamos continuar aqui. Aqui vamos pegar então, eu vou acessar outro computador aqui, pegamos aqui o deviceinfo, certo? Que é esse cara aqui. Vamos continuar aqui. E vamos selecionar aqui o meu certificado. E deu para bola. Aqui o iPhone aqui e o iPad para poder testar ele. E aqui vamos usar o nome aqui de deviceinfo também, né? Deviceinfo. Para ficar aí padrão aqui o nome. Fazemos o download desse... Ah, desculpem. Eu estou aqui no... Eu tenho que fazer o download aqui no computador aqui. Vamos lá. Fiz o download. Vamos lá. Vamos aqui em transferências aqui. Deviceinfo. Tá. Beleza. Já instalou aqui no Xcode, certo? Beleza. Já abriu aqui. Agora a gente já pode estar testando. Abrimos o Delphi aqui. Nunca esquecer, pelo amor de Deus, né? Vamos já pegar aqui o iPhone aqui. Nunca esquecer que aqui no Project Options tem que ser aqui o mesmo nome aqui no version, né? Pegamos aqui, ó. Vamos pegar aqui o iOS aqui. Então, vamos lá. Com o ponto videoaula.neri.deviceinfo. Olhando de novo para ver se está tudo bem certinho mesmo aqui. Ctrl C. É aqui. Botamos aqui que fica mais prático. Daí fica para todas as configurações deles. Bom, ok. Vamos dar um ok. Vamos lá, então, agora no Options. Vamos, então, aqui no... Já que eu vou testar ele aqui no celular. Pegamos aqui, então, o Deviceinfo. Ah, tá. É o primeiro aqui. Ok. Agora a gente já pode estar testando ele no celular. Ok. Pessoal, já carregou aqui o meu iPhone. Certo? Eu vou pegar o meu iPhone agora e vou atualizar ele aqui na tela. Olha lá o que apareceu. Apareceu, então, aqui no meu iPhone. Então, OS iPhone. A versão dele é 9.3.1 aqui. Não apareceu que é um iPhone 4S, né? Esse aqui é um iPhone antigo. O meu que eu tenho, mas está funcionando ainda bem, então, ainda não troquei. Certo? Então, ok. Então, está aqui o meu iPhone rodando, como também está aqui no... Aqui, a mesma aplicação rodando aqui no Android. Então, pessoal, mas como é que ele conseguiu pegar do iPhone e conseguiu pegar do Android, sendo que as programações internas de cada um são diferentes, as bibliotecas são diferentes. Aí que entra uma jogada bem interessante que eu vou estar mostrando para vocês agora. Agora, vamos olhar aqui o fonte dele, então, está ok? Então, olha só. Acontece aqui o seguinte. Se eu olhar o fonte dele aqui, vejam que aqui na implementação, se for iOS, as bibliotecas que ele vai usar é iOS SAP, iOS SAP Foundation e Macap Helpers. Enfim, biblioteca específica com comandos para iOS. Se for Android, o que ele... Ou uses, já serão outro Android API, JNE, Java Types, Helpers, enfim. Veja, pessoal, que se for iOS, ele vai usar umas bibliotecas. Se for Android, ele vai usar outras bibliotecas. Veja que tem endif aqui, está vendo aqui? Certo? Então, olha só que interessante. Se for iOS, é isso aqui. Agora, se for Android, é esse cara aqui. E tem mais aqui, os comandos, os métodos. Se for Android, então, veja que ele traz aqui algumas coisas aqui, é bem interessante, está vendo aqui? Aqui, por exemplo, vamos acessar ele aqui, Android. Veja que a versão aqui, o OSName, ou seja, o nome do seu operacional é KitKat. Está vendo aqui? Esse aqui é o nome do sistema operacional. Então, ele tem um método aqui para pegar aqui a versão. Se for 1, é base, se for 2, enfim, para cada um tem o seu nome, está certo? O que ele está trazendo aqui. Como o Android não traz o nome em si, só traz a versão que é 1, que é 2, que é 3, que é 4, certo? Então, a gente teve que fazer, eles deram esse código aqui manualmente. E aqui, nós temos aqui as informações do dispositivo, certo? Veja que isso aqui tudo, esse método btngetdeviceinfo, isso aqui somente funciona para Android. Veja que tudo isso aqui está dentro do Android. Olha aqui, se for Android, então, nós temos esse device aqui. Está vendo aqui? Aqui é o device type, formato, passa. Veja que tudo isso aqui, especificamente para Android. Veja que aqui terminou o código Android. Agora, se for iOS, veja que esse mesmo método aqui, o btngetdeviceinfo, aqui, o btngetdeviceinfo, veja que o método é o mesmo. Só que esse cara aqui vai executar se o Android estiver executando. Porém, se for o iOS, o método que vai executar é esse cara aqui. Que aqui, veja que, na verdade, é a mesma coisa. Aqui, ó. OS version. Onde é que está aqui? OS version. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, OS version, só que aqui, então, tem um código específico. Veja que para iOS é só esse cara aqui. Já para Android, ele vai pegar o CAD nome, ou seja, ele vai vir aqui e vai pegar esse cara aqui para pegar a versão. Está certo? É bem simples, está ok? Mas tem um exemplo pronto aqui. E não valeria a pena eu criar duas, três, quatro videoaulas para refazer isso aqui, sendo que é um exemplinho aqui que está pronto aqui, certo, dele. Então, só entrei aqui para realmente estar mostrando como foi que eles fizeram, para testar aqui nos aparelhos. E como vocês viram, então, ele está funcionando perfeitamente aqui, tanto no Android quanto no iOS. Dali a pouco, se tu achar conveniente, interessante para você, tu pode acrescentar esse aplicativo aí dentro do teu programa, né, informações do dispositivo. Enfim, pode acrescentar sem nenhum problema, tá ok? Show de bola, hein? Um grande abraço, até mais e tchau.